Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui no terminal de Carapina, onde hoje pela manhã um incêndio de um ônibus trouxe um grande transtorno para condutores, para moradores, para usuários do Transcall e atrapalhou a vida de muita gente. Vamos tentar mostrar para vocês as condições do ônibus aqui do terminal. Ou pelo menos tentar mostrar o terminal para vocês. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Como foi dito, hoje nessa manhã um grande transtorno aqui na Grande Vitória por causa desse ônibus que pegou fogo. Até agora não se tem maiores informações sobre o incêndio que trouxe muito problema para quem estava indo trabalhar. Foi por volta das 7 horas, 7 e meia. Um grande transtorno para quem estava indo para o trabalho ou indo para a escola. Enfim, para quem estava indo exercer as suas atividades diárias. É sempre bom lembrar que o Espírito Santo é um local em que nós necessitamos exclusivamente do transporte rodoviário. Eu não consigo entender por que esses homens que estão no poder ainda não conseguiram impulsionar o sistema a investir no trem, a investir no metrô. Imagine toda a Grande Vitória com o trem ligando Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Fundão. As distâncias seriam encurtadas, o trânsito seria reduzido, a qualidade de vida seria bem menor e as cidades teriam novos rumos, novas existências. Mas não, ainda estamos no passado, ainda estamos no transporte rodoviário. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, com o metrô, com o trem, e isso há muito tempo. Agora aqui no Espírito Santo nem lancha nós temos. Antigamente você tinha lancha que saía de Vila Velha e chegava até o centro, ligava Cariacica, Vila Velha, centro, aí parava ali perto do Salesiano. Agora não, é somente, exclusivamente ônibus. Então você é obrigado pegar seu carro e sentar o pé e guardar um dinheiro, porque o combustível vai chegar a 10 reais, combustível a cada dia que passa muito alto. Enfim, você corre risco nas estradas, corre risco de perder mais dinheiro, enfim. O que o Espírito Santo precisa é de gente que aposte e que cobre trem e metrô para facilitar a vida do nosso povo. Até mais ver, meu nome é Giovanni Braga. Vou abaixar uma máscara aqui para vocês tentarem guardar esse rosto feio meu. E afinal de contas eu não estou com ninguém aqui próximo, mas é sempre bom lembrar que use máscara, essencial, e não vai ser só por causa do Covid, por causa de outras doenças. Até mais ver, obrigado. Me acompanhem. Vamos levantar o tripé para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui. Vou tentar mostrar para vocês. E aí É E aí E aí E aí E aí E aí Vamos tentar mostrar Pelo menos um pedaço pra vocês Aqui da Bom, o incêndio foi aqui Se demorasse mais um pouco Uma tragédia poderia ter acontecido Um pedaço pra vocês 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 Que pegou fogo hoje aqui nesse terminal Um pedaço pra vocês 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 Um pedaço pra vocês